... pelos filmes, pelas séries americanas, que todo mundo sempre sonhou em viver a vida do americano. Agora são 10 horas 44 minutos e por aqui o José Valdo Ferreira. Bom dia, José Valdo. Bom dia, Paulo. Acabou as férias? Acabaram. Quer dizer, férias como economista, né? Agora como professor na universidade continua. Continua. Até fevereiro. José Valdo, hoje você veio aqui pessoalmente em nosso programa. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que acontece com o transporte público em Feira de Santana. Precisa mudar esse formato? Por que é que esse modelo, esse molde do transporte público em Feira de Santana não tem dado certo até aqui? Olha, isso é tema de tese doutorado, né? Na verdade, o estudo de casa do transporte de feira serve para o Brasil inteiro. Mas vou tentar aqui alguns minutos resumir o que é que está dando. É unânime, o próprio governo municipal reconhece que está errado, o próprio governo municipal reconhece que tem que refazer as linhas e eu sempre venho batendo nessa tecla. O sistema de transporte de feira foi licitado em 2014, 2015, mais ou menos, quando entrou em serviço, adotando o mesmo sistema de 102 linhas do CIT, quando foi implantado o CIT em 2005. O CIT foi implantado em 2005. Eu vou lembrar os ouvintes, Paulo e a você, que de 2005 para cá, até 2015 praticamente, quando começa esse novo sistema, a cidade de Feira de Santana mudou completamente o seu perfil urbano. Três novos bairros foram implantados e, aliás, o maior bairro em extensão hoje foi implantado, que é o bairro do CIT, que em breve será o bairro mais populoso. Você tinha o bairro mais populoso do Tomba, que há um deslocamento em direção ao panorama Francisco Pinto, aqueles conjuntos, isso muda as pessoas e transporte precisa deslocar pessoas. E se você não tem as pessoas no lugar exato, você cria algumas distorções, como, por exemplo, o bairro do Papagaio. Você tem três ônibus no horário de pico para atender uma população de 3 mil pessoas. Você não consegue deslocar essas pessoas. Então, você cria um monstro, na verdade, porque a população foi deslocada para esses novos bairros, através principalmente dos condomínios Minha Casa Minha Vida. Você tem uma avenida inteira, praticamente, construída nesse período, que eu falo da Avenida Iguatemi. Você tem a consolidação de bairros que eram periféricos, como Baza Branca, como Pampalona. E aí, resultado, você não tem como transportar essas pessoas adequadamente no horário de pico, que é outra coisa. A gente está entrando na cidade que tem uma centralidade muito grande, tudo é no centro da cidade. Então, praticamente, o sistema de transporte tem que deslocar essas pessoas de suas residências para o trabalho. E aí, não tem frota que dê. E aí, você tem uma frota pequena, uma frota operante, de 248 ônibus no contrato, em que é a menor frota com cidades de mais de 500 mil habitantes do Brasil, é a diferença de Santana, e que é um sistema distorcido. Isso dá erro. E, quando eu tenho erro, acontece, nós chamamos de falhas de mercado, que aparece o concorrente predatório, no caso, os famosos ligeirinhos em frente de Santana. Pronto. Nós sabemos já todos os problemas que o transporte público de feira enfrenta. Agora, quais seriam as soluções? O que fazer? Primeira coisa, rever o desenho das linhas. E, juridicamente, eu não sei como é que ficaria isso, mas se seria uma nova licitação ou com as operadoras aí. A princípio, também, esse modelo de duas operadoras, ele é um modelo muito arriscado. Dentro de um sistema pernicioso, deficitário, como o de Freire Santana, o sistema, ele é muito arriscado para a população, porque nós vimos recentemente, uma empresa entra em crise praticamente para a cidade. Praticamente para a cidade quando uma empresa entra em crise. Mesmo que a cidade fosse menor, alguns anos atrás, nós tínhamos seis operadores em média. Lembrando aqui, aí, Moré, Oliveira Lacerda, Autocel. Ou seja, se uma empresa entra em crise, as outras cinco, com suas frotas reservas, conseguem operar tranquilamente e não deixar a cidade parar. Não. Hoje a cidade para e você ouve no rádio, entrevista dos operadores de ligeirinho, dizendo assim, agora vocês precisam de mim. É um absurdo que o sistema legal, para deslocar as pessoas para o trabalho, precisa recorrer ao transporte clandestino, ao transporte ilegal. Então, você vê que o erro está aí. Então, você precisa redesenhar essas linhas, aumentar a frota operante, cobrar mais fiscalização. Nós temos informações que na pandemia operou por 50% da frota. Imagina se fosse uma cidade com 620 mil habitantes, em média, com a população flutuante, chega a 800 mil, 1 milhão, dia de segunda-feira e sábado, e você tem apenas 100 ônibus operando para isso. Você não consegue transportar as pessoas. Um sistema de transporte eficiente, ele tem que transportar as pessoas. Então, eu tenho que redimensionar as linhas, rever a tarifa de Ferreira Santana. Não é possível que Ferreira Santana seja a segunda tarifa mais cara de todo o Norte e Nordeste do Brasil. Quando eu falo Norte e Nordeste, eu estou falando em Teresina, Alagoas, lá no caso, Maceió, Recife, João Pessoa, todos os lugares têm a tarifa mais barata que Ferreira Santana. Isso não pode. José Valdo, mas com a tarifa no valor que está, as empresas já alegam que tem prejuízo. Então, baixar esse valor é quase impossível. Aumentar fica mais difícil ainda, complica mais ainda. Bem, nós temos um problema sério agora para janeiro, fevereiro. O prefeito está se debruçando com certeza sobre esse problema. Nós não demos reajuste em 2021, não teve reajuste em 2021 e tem que ter o reajuste em 2022. Se isso acontecer, acumular, para você ter uma ideia, se pegarmos só o percentual da fórmula de cálculo, uma média ponderada hoje, não temos mais planilha, planilha de 2014, de dezembro de 2014, mas se nós pegarmos hoje os índices de NPC, reajuste de salário e óleo diesel, que pesou muito, nós vamos ter que dar um reajuste em torno de 20%. Se der o acumulado em 2020, nós vamos ter tarifa de R$ 7,00. É impossível para Ferreira Santana, inclusive politicamente. Então isso é muito difícil, a prefeitura deve estar esquentando a cabeça nesse momento. Os empresários querem. O que os empresários fazem, Paulo, na realidade? Eles mergulham a tarifa, eles reduzem a frota, porque quando você fala assim, o custo está alto, mas o custo é fixo. Existe um contrato, é preciso que as pessoas entendam, que existe um contrato de Ferreira Santana com as duas empresas para operar 1 milhão e 629 mil quilômetros por mês. E a tarifa é calculada em torno disso, 248 ônibus rodando 1 milhão e 629 mil quilômetros por mês. No momento que você tira 20 ônibus, a tarifa não é mais 4,15. A tarifa é menos, porque não está mais dimensionada. Diminui o custo, né? O custo é fixo do ônibus, porque ele sai com o itinerário, ele tem o número de viagens marcadas por dia. Então, se você tira um, dois ônibus desses, o IPCA é sobre, porque o IPCA do contrato é 1,47 passageiros por quilômetro. Você que está ouvindo, faça as contas. Uma linha de 10 quilômetros, você precisa de 15 passageiros para cobrir o custo operacional. Se essa linha deixa de rodar, o IPCA é sobre, porque eles só operam em horário de pico. Então, a tarifa real dele reduz. Essa que é a grande questão. Quando ele retira a frota, ele não retira a frota em horário de pico. Ele retira e todo mundo sabe que falta de ônibus à vontade na cidade. Quando ele retira a frota em circulação, ele tira os horários que não é de pico. Ou seja, o IPCA dele sobe. O custo dele é fixo, a tarifa cai. Agora, você falou essa questão dos ligeirinhos. Ele tira o passageiro do ônibus. Mas esses passageiros pegam o ligeirinho por questão cultural ou pela própria necessidade? Se não tem o transporte, eu vou ter que pegar o ligeirinho. São várias, diversas. No meu tempo de agerba, a gente começou a consultar muito isso e pesquisar isso. E eu fiz treinamento sobre combate ao clandestino em Belém do Pará e em Maceió. Eu treinei as agências reguladoras e algumas equipes. É impressionante. Todo lugar o clandestino é um só. Essas variáveis que você apontou. O cultural é. Tem gente que gosta de correr perigo, Paulo. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Será? Você entra no... Uma vez eu peguei uma senhora e fiz assim. A senhora vai nesse carro aí. Eu estava na farmácia investigando o clandestino. O ponto clandestino. Aí ela fez... Vô. Era um Uno vermelho. Sim. Aqueles Uno é LX. E aí eu perguntei para ela. A senhora é casada também para a sua aliança. A senhora vai entrar nesse carro? A senhora conhece o motorista? Não, não conheço o motorista. Como é que a senhora vai entrar num carro de uma pessoa que a senhora não conhece? Seu marido aceita isso? Ela criou na cabeça aquele negócio que é um transporte como outro qualquer. E não é. Você não pode imaginar a quantidade de assaltos que existem. A quantidade de drogas que são transportadas. Não todos. Não é a maioria. É uma minoria. Mas o que faz coisa errada naquele gelinho? Que existe algum desses veículos com documentação irregular. Falta de habilitação de um motorista é o que mais existe. E você vai reclamar com quem? Sem manutenção. Cara, é... Uma série de... Tenta conversar um dia com o pessoal da polícia rodoviária. Tanto estadual como federal, você vê. A quantidade de veículos sem habilitação e sem condições de manutenção. E transportando pessoas, seres humanos. Pois, Evaldo, mas é o seguinte. A população, a maioria em si, não consegue entender esse raciocínio que é complexo. Você já viu alguma campanha dessas empresas de ônibus para aumentar o número de embarques de passageiros? Porque tudo depende disso. Não tem passageiros. A receita está baixa. Já viu alguma campanha, alguma promoção para aumentar. Agora foi a última, né? É. Baixou a tarifa para R$ 2,50. Mas quem faz isso aí é a prefeitura ou a empresa? A empresa. A empresa. Ela que é operadora de serviço. Chega de culpar a prefeitura em tudo. Também, acho que a gente joga também muita carga em cima das prefeituras. Não só de feiras, pelo Brasil inteiro isso. E a prefeitura acaba assumindo o ônibus de uma coisa que ela devia fiscalizar, inclusive. E aquela questão do subsídio do governo federal para as empresas? Houve um movimento agora dos donos de pé de ônibus, através da NTU, que é a Associação Nacional de Transportes Urbanos, no Congresso Nacional, pedindo porque realmente a demanda deles caiu na pandemia. Caiu para caramba. Em torno de 50% a demanda. Em todo o Brasil. Então eles pediram um fundo de transporte para fazer isso, para ajudar. Porque eles sabiam que em janeiro agora começaria a crise das tarifas. Porque como não houve reajuste em 2020, acumulou. Porque o que mais subiu de custo deles foi o óleo diesel. E claro, a inflação veio. E uma parcela disso aí é em PC das tarifas. Salário, que chega a 50% do custo do serviço. É a única atividade econômica hoje que tem um custo operacional nesse peso, que a construção se vê a 40%. O óleo diesel, que subiu 65%, 70% em alguns lugares. O óleo diesel pesa na composição do custo da tarifa e está tudo congelado. Então os custos operacionais deles cresceram. Eles sabiam e sabem que agora em janeiro o tarifaço vende. Algumas cidades não querem nem dar reajuste, porque é ano eleitoral. E as que estão dando estão enfrentando o problema. As que estão concedendo reajuste estão conseguindo resultados. Estão revendo até gratuidades. Gratuidade de idoso, de estudante. Algumas cidades como Guarulhos, a prova de São Paulo está tentando rever. Porque não tem subsídio de transporte. Tudo cai no bolso de quem paga a tarifa. Agora, Roservaldo, só para finalizar. Eu queria que você falasse de uma forma mais clara para o ouvinte, que ainda tem algum tipo de dificuldade de entender. Qual seria a melhor solução para o transporte público de Feira de Santana? Pronto, vamos lá de novo. Aumentar a frota. Aumentar a frota. Primeira coisa, aumentar a frota. Ele não pode ter 248 ônibus operando em uma cidade com 600 mil habitantes. Mas se as empresas alegam que não tem passageiros, como é que vai aumentar a frota? Resposta, como é que tem passageiro para o ligeirinho e não tem para o ônibus? E aí? Como é que tem passageiro para o ligeirinho e não tem para o ônibus? O ligeirinho pega as sobras do sistema de transporte. Então, eu preciso aumentar a minha frota de ônibus. É preciso ter coragem de investir nisso. Então, o primeiro passo é aumentar a frota. Se eles não querem fazer, que a prefeitura retome algumas linhas e licite para operadores locais. Eu tenho certeza que alguns operadores locais vão querer operar. Mas se aumentar a frota, não aumenta o custo para a empresa? Não, o custo é o mesmo. O custo é o mesmo. Mas aí ele precisa de um novo veículo, aí vai pelo menos dois ou três motoristas, a mesma quantidade de corredores. Paulo, em linha de transporte existe uma coisa chamada custo por quilômetro rodado. Certo. Como é que você encontra a tarifa? É o custo pelo quilômetro rodado, dividido pelo número de passageiros médios. É o chamado IPK. Então, o resultado, o meu custo hoje, no Brasil, a infraestrutura não deve estar muito distante, está em torno de oito a dez reais o custo por quilômetro rodado. Se eu boto mais um ônibus, eu vou ter esse custo. Eu vou atender esse custo. Continua o mesmo valor. Exatamente. O que eu tenho que ter é passageiro para transportar. Certo. Isso, qualquer pessoa que está nesse ponto de ônibus agora de domingo, esperando ônibus que nunca vem, sabe que tem passageiro. Não tem ônibus. Então, aumentar a frota depois... Aumentar a frota, rever a tarifa, porque não posso ficar com essa tarifa elevada de R$ 4,15. Aí você vai dizer assim... Aí você acha que tem que baixar o valor da tarifa. Cara, o que eu preciso é o seguinte, rever o que compõe essa tarifa. Por exemplo, eu acho que as pessoas vão tentar usar uma linguagem. Hoje, qualquer ônibus, qualquer ônibus moderno hoje, ele opera com 3 a 4 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Essa é a formação de um carro moderno. Na planilha lá de 2014, colocaram 2 quilômetros com 1 litro. Certo. Aí você aumenta o custo de óleo diesel e aumenta a tarifa no final. Porque a tarifa é 20% de óleo diesel. Aí você precisa rever isso. O uso da mão de obra. Eu tenho que ver a rotatividade. É um cálculo mais complexo, não vou explicar aqui, mas você tem que rever o custo da mão de obra. Porque a empresa hoje opera com banco de horas, com motorista. Então, tem que rever com o sindicato essa questão do custo da mão de obra. Aí eu preciso rever isso. E, por fim, os outros componentes. Pneu, por exemplo. Pneu na planilha está constando 40 mil quilômetros com um pneu novo. Um pneu novo. E na primeira rodagem, são 6 ônibus novos. E aí eu vou desafiar aqui agora. Não só de feira. Qualquer empresa do Brasil que opera ônibus, que um dia operou com 6 pneus novos. Não fazem isso, Paulo. Quando o ônibus chega novo da fábrica, ele tira os 4 pneus novos e coloca 4 pneus reformados. Mas por que isso? A economia. A reforma de pneus hoje é muito boa. Melhorou muita tecnologia. Mas se ele tem um pneu novo? E ele faz o que com pneu novo? Ele usa no outro ônibus. Porque, pelo contrário, tem que ser dois... Na frente, os dois da frente tem que ser novos. Ele faz um rodízio de pneu. Ele faz um rodízio, exatamente. Bota ali outros ônibus. Exatamente. E compra 4 reformados. Não, ele tem... As grandes empresas têm próprias reformas. Aí, outra coisa. Reforma. A planilha diz que são duas reformas de 20 mil quilômetros. 20 a 30 mil quilômetros. Hoje, a reforma de pneu é tão moderna, você tem uma ideia, que ela chega a 60 ou 80 mil quilômetros num piso com o Freio Santana que não tem muito declive. Aí, você... Ele lucra com a eficiência. E nós pagamos pela ineficiência da empresa. Entendeu? Na tarifa, eu tenho que rever isso. Absolutamente, eu tenho que rever. Então, você tem uma ideia. Em Anápolis, tem uma empresa que ela reforma nove vezes o pneu. Cara, é uma baita eficiência. Aqui, a nossa planilha está a 2,2, 2,5 reforma para ela. Então, isso onera o custo da tarifa. Eu tenho que rever isso. Ô, Rivaldo, são 10 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer a você pela presença. Muito obrigado. Eu espero que os nossos ouvintes tenham, pelo menos, assimilado o que você disse, que é de extrema importância, porque o transporte público em Feira de Santana é complicadíssimo, problemático. E a gente está sempre buscando uma solução. E você trouxe aqui algumas... Só para finalizar aqui, já que ele já está indo, o nosso amigo Rui, o PM Rui, está mandando um abraço aqui. Ele diz assim, manda um abraço aí para esse esquerdista doente. Meu amigo do peito, Rosevaldo. Está dado o alô, viu, Rui? Um abraço para você. Obrigado, Rui. Abração. Agora são 11 horas, Rui, Rui, um abraço. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço, Paulo. Valeu. Aprende vocês é sempre... Mudou um pouco o foco hoje, né? É. O comentário da economia hoje está de férias, um bom descanso a ele. E hoje a gente resolveu falar sobre um problema que atinge todo mundo e é... Eu acho que é um problema que todo mundo termina sendo alcançado. Todo mundo. O empresário que paga o vale de transporte, se a tarifa reduz, ele paga menos o vale de transporte. Não só o usuário, mas todo mundo. Agora são 11 horas, vamos ao intervalo. Já já estaremos de volta com mais informações para você aqui no programa Silvério Silva. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído.